PICOLÉ 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 E essa é mais uma do nosso compositor Pedrinho da pegada diferente Vou lhe convidar pra chupar o picolé Num calor desse só não chupa quem não quer Vou lhe convidar pra chupar o picolé Num calor desse só não chupa quem não quer Chupar que é saboroso Chupar que é saboroso Quem chupar mais uma vez vai querer chupar de novo Chupar que é saboroso Chupar que é saboroso Quem chupar vai repetir e vai querer chupar de novo Chupar que é saboroso Chupar que é saboroso Quem chupar mais uma vez vai querer chupar de novo Chupar que é saboroso, chupar que é saboroso Quem chupar vai repetir e vai querer chupar de novo Vem chupar o picolé, vem chupar o picolé Pode chupar, fica à vontade e deixa o pauzinho em pé Vem chupar o picolé, vem chupar o picolé Pode chupar, fica à vontade e deixa o pauzinho em pé Vem chupar o picolé, vem chupar o picolé Pode chupar, fica à vontade e deixa o pauzinho em pé Vem chupar o picolé, vem chupar o picolé Pode chupar, fica à vontade e deixa o pauzinho Falou pra eu passar, pras malas pegar Mas antes vou passar no bar pra comemorar Falou pra eu passar, pras malas pegar Mas antes vou passar no bar pra comemorar Só pra me provocar, minha mulher falou Que vai me deixar e arrumou as balas E pôs em cima do sofá Só pra me provocar, minha mulher falou Que vai me deixar e arrumou as balas E pôs em cima do sofá Falou pra eu passar, pras malas pegar Mas antes vou passar no bar pra comemorar Falou pra eu passar, pras malas pegar Mas antes vou passar no bar pra comemorar Agora sim acabou a confusão A mulher anunciou o fim da relação Ela botou no rádio, na televisão A mulher anunciou o fim da nossa relação Agora sim acabou a confusão A mulher anunciou o fim da relação Ela botou no rádio, na televisão A mulher anunciou O fim da nossa relação Falou pra eu passar, pras malas pegar Mas antes vou passar no bar pra comemorar Falou pra eu passar, pras malas pegar Mas antes vou passar no bar pra comemorar Falou pra eu passar, pras malas pegar Mas antes vou passar no bar pra comemorar Falou pra eu passar, pras malas pegar Mas antes vou passar no bar pra comemorar Só pra me provocar, minha mulher falou que vai me deixar E arrumou as balas e pôs em cima do sofá Só pra me provocar, minha mulher falou que vai me deixar E arrumou as balas e pôs em cima do sofá Falou pra eu passar, pras malas pegar Mas antes vou passar no bar pra comemorar Falou pra eu passar, pras malas pegar Mas antes vou passar no bar pra comemorar Agora sim acabou a confusão A mulher anunciou o fim da relação Ela botou no rádio e na televisão A mulher anunciou o fim da nossa relação Agora sim acabou a confusão A mulher anunciou o fim da relação Ela botou no rádio e na televisão A mulher anunciou O fim da nossa relação Falou pra eu passar, pras malas pegar Mas antes vou passar no bar pra comemorar Falou pra eu passar, pras malas pegar Mas antes vou passar no bar pra comemorar Eu quero, eu quero, eu quero Nessa eleição é mudança que eu quero Nessa eleição é mudança que eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Nessa eleição é mudança que eu quero Não sou esquerda, mas também não sou direita Não sou direita, mas também não sou esquerda Uma durinha só não faz verão Vamos juntos mudar nessa eleição Vamos mostrar o poder que tem o cidadão E com seu voto mudar essa eleição Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Nessa eleição é mudança que eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Nessa eleição é mudança que eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Nessa eleição é mudança que eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Nessa eleição é mudança que eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Nessa eleição é mudança que eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Nessa eleição é mudança que eu quero Não sou esquerda, mas também não sou direita Não sou direita, mas também não sou esquerda Uma durinha só não faz verão Vamos juntos mudar nessa eleição Vamos mostrar o poder que tem o cidadão E com seu voto mudar essa eleição Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Nessa eleição é mudança que eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Nessa eleição é mudança que eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Sofri demais, doeu em mim Quando o nosso amor chegou ao fim Sofri demais, doeu em mim Quando você foi embora E levou um pedacinho de mim A vida é assim, nem todo dia é ruim Vou seguindo a minha vida, procurando ser feliz Contando os segundos, pra você voltar pra mim Vem me dar mais uma chance, que é pra gente ser feliz O nosso amor, ele é forte e verdadeiro E não se acabou O nosso amor, vem me dar mais uma chance Que é pra gente ser feliz E essa é mais uma O nosso compositor Pedrinho Da pegada diferente Sofri demais, doeu em mim Quando o nosso amor chegou ao fim Sofri demais, doeu em mim Quando você foi embora E levou um pedacinho de mim A vida é assim, nem todo dia é ruim Vou seguindo a minha vida, procurando ser feliz Contando os segundos, pra você voltar pra mim Vem me dar mais uma chance, que é pra gente ser feliz O nosso amor, vem me dar mais uma chance O nosso amor, ele é forte e verdadeiro E não se acabou O nosso amor, vem me dar mais uma chance Que é pra gente ser feliz O nosso amor, vem me dar mais uma chance O nosso amor, vem me dar mais uma chance Era lindo, céu de maravilha Dava a coxa, a gente vê os outros admirar Sem motivo vieram nossas brigas Você com bobagem, veio tudo terminar Mas confesso que existe uma saída Vou lhe dar outra chance Se quer ouvir você falar Diz que meu amor, significa pra você Você diz que me ama e só me faz sofrer Me diz sincero, e eu quero saber Se não importa ter sua vida, eu não sou nada pra você Nosso amor era lindo, céu de maravilha Tava a coxa, a gente vê os outros admirar Sem motivo vieram nossas brigas Você com bobagem, veio tudo terminar Você com bobagem, veio tudo terminar E essa é mais uma O nosso compositor, Pedrinho Pedrinho, pra pegada diferente O nosso amor, era lindo, céu de maravilha Tava a coxa, a gente vê os outros admirar Sem motivo vieram nossas brigas Você com bobagem, veio tudo terminar Mas confesso que existe uma saída Vou lhe dar outra chance Se quer ouvir você falar Diz que meu amor, significa pra você Você diz que me ama e só me faz sofrer Me diz sincero, e eu quero saber Se não importa ter sua vida, eu não sou nada pra você Me diz sincero, e eu quero saber Se não importa ter sua vida, eu não sou nada pra você Nosso amor era lindo, céu de maravilha Tava a coxa, a gente vê os outros admirar Sem motivo vieram nossas brigas Você com bobagem, veio tudo terminar E essa é mais uma O nosso compositor, Pedrinho Da pegada diferente Eu nasci pra você Você nasceu pra mim Em minha vida sempre fui assim Eu do seu lado e você perto de mim Sempre de mão dada fui até o fim Eu nasci pra você Você nasceu pra mim Em minha vida sempre fui assim Eu do seu lado e você perto de mim Sempre de mão dada fui até o fim O nosso amor é fogo O nosso amor é brasa Pode até baixar o fogo Mas nunca se acaba O nosso amor é fogo O nosso amor é brasa Pode até baixar o fogo Mas nunca se acaba O nosso amor é forte, puro e verdadeiro O que separa dessa vida não vai ser o primeiro Nosso amor é fogo O nosso amor é brasa Pode até baixar o fogo Mas nunca se acaba Eu nasci pra você Você nasceu pra mim Em minha vida sempre fui assim Eu do seu lado e você perto de mim Sempre de mão dada fui até o fim Eu nasci pra você Você nasceu pra mim Em minha vida sempre fui assim Eu do seu lado e você perto de mim Sempre de mão dada fui até o fim O nosso amor é fogo O nosso amor é brasa Pode até baixar o fogo Mas nunca se acaba O nosso amor é fogo O nosso amor é brasa Pode até baixar o fogo Mas nunca se acaba O nosso amor é forte, puro e verdadeiro O que separa dessa vida não vai ser o primeiro Nosso amor é fogo O nosso amor é brasa Pode até baixar o fogo Mas nunca se acaba E essa é mais uma O nosso compositor Pedrinho Da pegada diferente Meu esporte é vaquejado Todo final de semana Derrubar o boi na faixa E mulher na cama Bom estar sempre pertinho Daquilo que a gente ama Derrubar o boi na faixa E mulher na cama Meu esporte é vaquejado Gosto de derrubar o boi Cavalo, mulher e gato Nunca deixei pra depois Cerveja bem geladinha Cavalo, porro e boi São essas coisas da vida Que eu não deixo pra depois Cerveja bem geladinha Cavalo, porro e boi São essas coisas da vida Que eu não deixo pra depois E essa é mais uma O nosso compositor Pedrinho Da pegada diferente Meu esporte é vaquejado Todo final de semana Derrubar o boi na faixa E mulher na cama Meu esporte é vaquejado Gosto de derrubar o boi Cavalo, mulher e gato Nunca deixei pra depois Cerveja bem geladinha Cavalo, porro e boi São essas coisas da vida Que eu não deixo pra depois Cerveja bem geladinha Cavalo, porro e boi São essas coisas da vida Que eu não deixo pra depois Que eu não deixo pra depois Siga seu caminho Vou seguir o meu Vou viver minha vida Sem preocupação Quer alguém Que me ame de verdade E que me traga felicidade Siga seu caminho Vou seguir o meu Vou viver minha vida Sem preocupação Quer alguém Quero alguém Que me ame de verdade E que me traga felicidade Estou cansado de sofrer Estou cansado de sofrer Chorar Estou cansado de me preocupar Cansado de lutar Com nossa união Já acabou o amor E hoje é solidão Siga seu caminho Vou seguir o meu Vou viver minha vida Vou viver minha vida Vou viver minha vida Sem preocupação Quero alguém Quer alguém que me ame de verdade Que me traga felicidade Que me traga felicidade E essa é mais uma O nosso compositor Pedrinho Da pegada A pegada diferente Siga seu caminho Vou seguir o meu Vou viver minha vida Sem preocupação Quero alguém que me ame de verdade Quer alguém que me ame de verdade Quer alguém que me ame de verdade Que me traga felicidade Siga seu caminho Vou seguir o meu Vou viver minha vida Vou viver minha vida Sem preocupação Quero alguém que me ame de verdade Que me traga felicidade Estou cansado de sofrer 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 Quer alguém que me ame de verdade, que me traga felicidade. Em primeiro lugar, você que prometeu pra sempre me amar, dizia que a meu lado sempre iria estar, mas fez tudo diferente e veio acabar. E mesmo assim, vou enfrentar toda essa solidão, vou lhe guardar pra sempre em meu coração. Em primeiro lugar, pra sempre vou te amar. Na esperança que ainda vai voltar, eu sempre vou te amar e vou enfrentar. Toda essa solidão, vou lhe guardar pra sempre no meu coração. Na esperança que ainda vai voltar, eu sempre vou te amar e vou enfrentar. Toda essa solidão, vou lhe guardar pra sempre no meu coração. Em primeiro lugar, você que prometeu pra sempre me amar, dizia que a meu lado sempre iria estar, mas fez tudo diferente e veio acabar. E mesmo assim, vou enfrentar toda essa solidão, vou lhe guardar pra sempre em meu coração. Em primeiro lugar, pra sempre vou te amar. E essa é mais uma, o nosso compositor Pedrinho, da pegada diferente. Na esperança que ainda vai voltar, eu sempre vou te amar e vou enfrentar. Toda essa solidão, vou lhe guardar pra sempre no meu coração. Na esperança que ainda vai voltar, eu sempre vou te amar e vou enfrentar. Toda essa solidão, vou lhe guardar pra sempre no meu coração. Em primeiro lugar, pra sempre vou te amar. Em primeiro lugar, você que prometeu pra sempre me amar, dizia que a meu lado sempre iria estar, mas fez tudo diferente e veio acabar. E mesmo assim, vou enfrentar toda essa solidão, vou lhe guardar pra sempre em meu coração. Em primeiro lugar, pra sempre vou te amar. Todo homem mandado pela mulher, acha que todo mundo é. O homem mandado pela mulher, você conhece ele de longe, a mulher fica no seu pé. Todo homem mandado pela mulher, acha que todo homem é. O homem mandado pela mulher, você conhece ele de longe, a mulher fica no seu pé. Sou e não nego, mandado pela mulher, faço tudo direitinho, do jeitinho que ela quer. Lavo o pãozinho, passo o paninho na casa, na hora do amor é do jeitinho que ela quer. Sou e não nego, mandado pela mulher, faço tudo direitinho, do jeitinho que ela quer. Todo homem mandado pela mulher, acha que todo homem é. O homem mandado pela mulher, você conhece ele de longe, a mulher fica no seu pé. E essa é mais uma, o nosso compositor pedrinho, da pegada diferente. Todo homem mandado pela mulher, acha que todo mundo é. Todo homem mandado pela mulher, você conhece ele de longe, a mulher fica no seu pé. Sou e não nego, mandado pela mulher, faço tudo direitinho, do jeitinho que ela quer. Lavo o pãozinho, passo o paninho na casa, na hora do amor é do jeitinho que ela quer. Sou e não nego, mandado pela mulher Faço tudo direitinho, do jeitinho que ela quer Lavo o brusinho, passo o paninho da casa Na hora do amor, é do jeitinho que ela quer Todo homem mandado pela mulher Acha que todo homem é O homem mandado pela mulher Você conhece ele de longe, a mulher fica no seu pé Acha que todo homem é Foi você que quis assim Se afastar de mim Me pedindo pra te esquecer Ficar bem longe de você E isso eu vou fazer Pra lhe esquecer Eu vou embora, eu vou pra longe E você Eu vou fazer de tudo Pra lhe esquecer Que esquecer você que um dia Eu amei você Eu vou fazer de tudo Todo esse tempo Só me fez sofrer Sem te ver Vai ser muito mais fácil Pra lhe esquecer Tempo vai passar Mas vou me acostumar Bem longe de você E essa é mais uma Do nosso compositor Pedrinho Da pegada diferente Foi você Foi você que quis assim Se afastar de mim Se afastar de mim Se afastar de mim Me pedindo pra te esquecer Ficar bem longe de você Ficar bem longe de você E isso eu vou fazer Pra lhe esquecer Eu vou embora Eu vou embora Eu vou pra longe Eu vou pra longe E você Eu vou fazer de tudo Pra lhe esquecer E esquecer você que um dia Eu amei você Eu amei você Eu vou fazer de tudo Todo esse tempo Só me fez sofrer Sem te ver Vai ser muito mais fácil Pra lhe esquecer Tempo vai passar Mas vou me acostumar Bem longe de você Olha, sei que não vai ser fácil Ver você voltar pra mim Pois magoei seu coração A minha vida não é a mesma Sem você Sem você Dói meu coração Olha, sei que não vai ser fácil Ver você voltar pra mim Pois magoei seu coração A minha vida não é a mesma Sem você Sem você Dói meu coração Dói, dói, dói meu coração Sentei na falta de você Passa um instante em sua casa No desejo de lhe ver Dói, dói, dói meu coração Sentei na falta de você Passa um instante em sua casa No desejo de lhe ver Quando você foi eu fiquei Do jeito que jamais imaginei Sentindo um vazio não sei Só sei que dói sem você Quando você foi eu fiquei Do jeito que jamais imaginei Sentindo um vazio não sei Só sei que dói sem você E essa é mais uma Do nosso compositor Pedrinho Da pegada diferente Olha, sei que não vai ser fácil Ver você voltar pra mim Pois magoei seu coração A minha vida não é a mesma Sem você Sem você Dói meu coração Olha, sei que não vai ser fácil Ver você voltar pra mim Pois magoei seu coração A minha vida não é a mesma Sem você Sem você Dói meu coração Dói, dói, dói meu coração Sentei na falta de você Passa um instante em sua casa No desejo de lhe ver Dói, dói, dói meu coração Sentei na falta de você Passa um instante em sua casa No desejo de lhe ver Quando você foi Quando você foi eu fiquei Do jeito que jamais imaginei Sentindo um vazio não sei Só sei que dói sem você Quando você foi eu fiquei Do jeito que jamais imaginei Sentindo um vazio não sei Só sei que dói sem você Olha, sei que não vai ser fácil Ver você voltar pra mim Pois magoei seu coração A minha vida não é a mesma Sem você Sem você Dói meu coração Música Tchau, tchau.